Desculpa, você quer ficar sozinho? Não, 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 não... Gostaria da sua companhia aqui. Não te conheço tão no fundo pra entender O que você diz em silêncio Suponho tantas coisas, mas não sei Se é minha vontade inventando a sua Será que a gente tá pensando o mesmo? Não tem ninguém pra nos testemunhar E o que acontece entre nós é coisa nossa A gente se encontra nas mesmas ideias De vida de gente, de desconstrução No espaço que existe entre a raiva e a risada E rir com você dos problemas que parece bom Será que a gente tá querendo mesmo? Só tem nós dois aqui, pode dizer Se eu cantava na sua cabeça É que você nunca sai daqui, não, não E quando eu tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Pra essa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desatentos? Seu olho me encarando, eu implorando Seu beijo em silêncio A nossa volta o mundo congelado Esperando o momento, já nem me lembro Mas há quanto tempo eu te quero aqui dentro Só de pensar que vai acontecer Eu não sei se eu aguento E quando tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado Nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Dessa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desatentos? As frontículas de dois corações desatentos? Muito obrigado!